Oi gente, eu sou a Bruna e ela é a Sissi. E a gente tá aqui por quê? Porque se você tá pensando em a China, tem umas coisas básicas pra viajante que é o que ela vai ajudar a gente hoje, né Sissi? Cheguei na China. Sim. Como que eu abordo as pessoas se eu quiser, tipo, pedir ajuda, pedir informação? Ni hao. Ni hao. Sim. Aí tipo, oi. Você pode me ajudar? Como eu falo. Tipo, tô no sufoco. Me ajuda. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Como eu pergunto, onde é o banheiro? Como é? Isso é muito importante. Eu já levei alguns brasileiros lá e quando eles voltam, o que nunca esquece é Tso. Pra um turista brasileiro que vai pela primeira vez, o que você recomendaria ele não fazer? Por exemplo, dar beijinho em público, essa... Como que é isso na China? Não, tá beijinho no público é tudo bem. Tipo, só não faz um, tipo, muito exagerado de um beijo, sabe? Sei. Pode beber em público? Na rua, assim? Pô, pode comer no público, beber no público. Isso é muito livre. Mas, ok, lá não aplaça. Então, tem pessoal ótimo ficar aplaçando. Não é bom, tipo, primeira vez já fica tocando. Isso só no primeiro contato? Se ele já é meu amigo, ou se ela já é minha amiga. Também não. Não pode. Não sai abraçando as pessoas, assim. Isso não é coisa em todos os lugares, né? Às vezes a pessoa entende que você é só cultura. Mas também não... Tipo, não precisa, né? Tem uma coisa, tipo, no restaurante. O hachi, você não pode brincar com o hachi. Por exemplo, você faz um músico. Especialmente enfiar, é tipo, isso é morto, sabe? É tipo, a refeção tá morta. Não tem garfo. Não. Nem faca. Não. Nenhum restaurante. Quase. Caramba, eu tenho de cuidar. Ah, você talvez pode achar um restaurante, sei lá, estrangeira. Aí, mas é. Mas eu quero comer a comida, eu tenho que saber comer de palitinho. Sim. Você tem que comer com arroz com palitinho. Obrigada pelas suas dicas. Foram as dicas super básicas, mas é isso. A Cici é professora, ela tem um canal maravilhoso, o Pula Muralha, que a gente tá fazendo uma parceria. E se você quiser aprender mais mandarim, se inscreve no canal, se inscreve no curso. Cici, vamos terminar com um abraço? Tá bom. É, eu consigo. Você gosta de abraço? Ou é de fazer um perigo? Acho que às vezes não precisa. É tipo, quando você for embora numa festa, aí você é tipo, meia hora, ó, blocando todo mundo. Aí, na China, é tipo, tchau. Tchau, gente. Tchau, galera. Falou, valeu. Tchau, tchau. Vamos, tchau. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.